Agora ouça o meu som, perceba que eu tenho o dom De mandar rimar pra cima, pra mudar o clima Sem vacilação, sangue bom, aumente o volume Minha vida é louca, não se acostume com aquele vai e vem O crime não merece, eu e não merece, você também Se liga aí, man, dê valor a vida, faça sua correria Agradecendo a Deus pelo ponto de cada dia A gente vê poesia, é nessa que eu tô A festa começou e eu vou que vou Eu vou que vou numa boa, eu vou que vou na moral Mostrando a minha pessoa sem ser artificial Tá legal, chega de falar mal do sistema, tá legal Isso não resolve o problema e entenda que o tempo passa Eu vou aproveitar agora, se não depois passa Eu vou a caça e vou matar um leão A vida não tem graça, se não tiver disposição Eu sou o tipo de cara que ninguém bota fé Mas dessa vez se prepara porque eu me levantei todo em pé Gerenciando os pensamentos a todo momento Sem medo de errar, entrei no movimento Hip hop que faz bem a cabeça Atitude de expressão com a ideia firmeza Beleza falando com clareza E a maior pobreza não está No mundo em que estamos e sim No mundo em que somos e pode acreditar Que a maior riqueza está naquilo que o dinheiro não pode comprar A maior riqueza está naquilo que o dinheiro não pode comprar Continuando a rima, eu sei que tu gostou Da primeira parte que eu rimei Eu sei que aprovamos minha arte é assim Com amor então Louvado seja Deus por me dar esse dom De fazer um som maneiro Verdadeiro, rap brasileiro Me dando um toque pra ficar ligeiro Permanecer inteiro Na plantação e na colheira Ser feliz significa ter uma vida perfeita Sem reconhecer Que apesar das perdas Vale a pena a gente viver Nesse mundo Aprenda a ser feliz com quase nada E você terá tudo Não é absurdo Esse é meu som vagabundo Espalha pra todo mundo Esse é meu som vagabundo E não é absurdo Esse é meu som vagabundo Espalha pra todo mundo Esse é meu som vagabundo E não é absurdo Não Esse é meu som Se liga aí sangue bom A maior riqueza está Naquilo que o dinheiro não pode comprar Aprenda a ser feliz com quase nada E você terá tudo Não é absurdo Esse é meu som vagabundo Espalha pra todo mundo My name is Cícero na rima Com muita autoestima Pra mudar o clima Pode crir Rapper de Joinville Aí ó Só Rapper de Joinville 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.